bom dia pessoal mais um vídeo para o canal e espero que vocês gostem estamos agora aqui indo pra santana do mundau mostrar pra vocês um pouco dessa neblina aqui muito verde até muito verde um tempo gostoso tá fresquinho que não foi inscrito no canal e se inscreva deixe seu like ative o sino e bora pro vídeo e aí o o o o o o Vamos lá. 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 Vamos lá.